A CIDADE NO BRASIL Aqui, deixa-me ver a minha cábula. Para te salvar? A sério? Oh, alguém ainda está chateada. Porquê que não vais chorar no ombro da tua grande chave? Porquê que não vais chorar no ombro da tua namorada? Por acaso, eu ainda não tenho namorada por tua causa De verdade, é por causa de mim Não vale a pena tentar é fugir. É completamente inútil Oh, Vlad, desiste. Nós ganhamos sempre Não desta vez, porque eu tenho uma estratégia garantida para vos derrotar Para sempre, era um plano de cinco passos E lá vamos nós O primeiro passo era neutralizar os meus super-vilãs rivais Para assegurar-me que eles não punham em risco o meu esquema Com aqueles pseudo-cérebros nulos Segundo passo Obter-o por um bendio debaixo do prédio do liceu E foi nessa altura que descobri uma informação importante Tu és irmão dela! Terceiro passo Procurar as vossas fraquezas na internet É, fãs demoníacos Nós eliminamos os poderes da Greta com esta pedra que encontramos no offering E formar a equipa com aqueles gémeos irritantes para encontrar a pedra Isso leva-me ao quarto passo Atacar-te no ponto mais fraco O teu irmão É claro que para isso passei dois meses à paisana no liceu O que levou a mais 27 superpaços Incluindo ajudar as animadoras da claque com a agregação de fundos da primavera Espera, tu és o Billy sem cotovelos? Oh, odeio essa alcunha Mas sim, sou eu! Acabei por receber a informação que precisava Tenho um encontro com a Irómi no J.J. Mug Fim de semana, este sábado à noite, às sete e meia Guardanapos de pano Chique E a partir daí Foi muito simples construir um robô parecido com a rapariga que ele gosta E com esse robô, consegui trazê-lo à força até aqui O que nos leva ao quinto passo O passo em que vos ataco com isto Isto pode magoar O que é que passa? Dernagem dos poderes A perder verbalidade Estou prestes a perder a capacidade de comunicar Sopapo, a queixa! Espera, onde estão as palavras flutuantes? Tu és um monstro Tu dernaste os poderes deles? Não só dernei os poderes deles Como estou a usá-los para alimentar Isto! 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 Oh, no que é que eu estava a pensar? Ah, sim, é isto! Mas o que raio é aquilo? Um fato do poder 100% por umbendio e 100% não transformável Então, como é que transformaste esse metal num fato? Está bem, é 99% não transformável, mas digo assim não parece nada assustador Sim, tens razão E agora, se me dão licença, tenho de tratar de um assunto importante Que é conquistar o mundo! O melhor de tudo Esta coisa tem cotovelo, meus caros Para a Câmara Municipal Que? Quê?